Muito bem, pessoal, vamos para mais um vídeo, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Constantino falando algumas verdades, né? Falando sobre os Yanomamis. Há uma, teve uma denúncia que a Damares fez na 2022, né? Virou chacota, teve a classe artística aí debochando, né? Tirando onda. E está aí, né? Todo mundo já deve ter visto o vídeo do Mar Manjo fazendo aquilo com aquela menininha no barco e a mãe do lado tomando uma cervejinha, como diz aí o Molusco. Vamos ver se alguém vai fazer alguma coisa ou se isso aí deve estar rendendo alguma coisa para alguma pessoa grande, porque não faz sentido estar deixando acontecer isso com as crianças, né? Quero deixar os créditos ao canal do Constantino. Vamos para o vídeo. Vou falar nisso. Yanomamis morrendo. Bolsonaro genocida. Mortes na terra Yanomamis sobem de 343 para 363. Tem imagens muito tristes de indígenas magérrimos, parecem faquires, né? De tão magros ali, só tem pele e osso. Eu não vou mostrar, vou poupar vocês disso. Mas por onde andam esses artistas? Por onde anda o imitador de focas? O genocídio cometido contra o povo Yanomami tem um autor principal, Jair Bolsonaro. E agora que está morrendo mais gente, ele não liga mais para os Yanomamis, ele não fala mais que existe um genocídio e, tampouco, óbvio, ele vai responsabilizar o chefinho Luiz Inácio Lula da Silva. Ser de esquerda, meus caros, é ser canalha, é ser um hipócrita. Cada vez mais a gente percebe que não tem opção de ingenuidade. Isso não é ingenuidade. O cara está vendo a notícia. Ele sabe que está morrendo mais gente. Chegou até ele. Mas ele tem uma decisão política de demonizar um governante que não tem nada a ver com aquilo e poupar o outro que disse que ia resolver aquilo e a coisa está piorando. Ser de esquerda, ainda mais se for da categoria petista, é ser doente. Doutor, estou com dengue, mas queria muito ir ao comício do PT. Diz o médico, calma, vamos tratar de uma doença de cada vez. E claro que o dengue é fichinha perto de ser petista. Aí, essa turma de esquerda volta à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin, graças ao malabarismo supremo e tudo mais, e a Globo e companhia, e conseguem voltar a aparelhar todas as instituições. Aí, a Polícia Federal, outrora uma instituição muitíssimo respeitada pelo povo brasileiro, vai interrogar Jair Bolsonaro. Em depoimento, a PF pergunta se Bolsonaro é cis. Cis. O Reinaldo Petralha Azevedo está afetado, como sempre, histérico, dizendo que se o Bolsonaro tivesse estudado e tudo, ele saberia o que é cis. Eu digo para vocês que o Lula, com certeza, não sabe. Mas essa gente é canalha e poupa o chefinho. Mas o ponto não é saber o que é cis, gênero ou não. O ponto é que ninguém fala nesses termos, ninguém normal fala nesses termos. Muito menos uma Polícia Federal abre uma interrogação, um depoimento, falando que você é cis. Ninguém faz uma coisa dessas. Agora, a mídia tinha dito que a PF ia ter uma estratégia surpresa para interrogar Bolsonaro. O que, obviamente, se vaza para a imprensa, deixa de ser surpresa. Mas vai ver que essa era a surpresa. Agora temos no Brasil a PF woke. Agora, agora a coisa vai. Agora a impunidade acabou, combate à corrupção vai voltar com tudo. Temos uma Polícia Federal que pergunta, você é cis ou tem algum dos 52 gêneros existentes na cabeça de gente esquisita? Aí vem o isentão Diogo Mainardi, típico tucano boboca, e diz, se Bolsonaro tivesse ficado calado por quatro anos, agora estaria reeleito e lula na cadeia. Primeiro ponto, Diogo Mainardi gostaria desse outcome? Esse era o cenário que Diogo Mainardi queria? Não. Então ele é hipócrita como todo isentão tucano. Segundo, eu posso até fazer uma concessão à premissa. Bolsonaro, em vários momentos, falou demais. Eu já fiz essa crítica a ele em inúmeras lives minhas, quem acompanha há tempo sabe. O ponto é, em boa parte, Bolsonaro respondia, rebatia, a que tipo de provocação? Ah, a de gente malandra, espertinha e canalha e cafajeste, tipo o isentão Diogo Mainardi, que na pandemia ficou um estérico maluco, rompeu até com o pai, ficou enfurnado lá em Veneza com oito máscaras debaixo da cama e passou a ser uma caricatura do que ele já foi no passado, assim como uma espécie de Reinaldo Zevedo, que ele hoje critica com tanta veemência e não percebe, falta um espelho, talvez, que ele mesmo também seguiu o mesmo tipo de caminho, assim como Marco Antônio Vila, Alexandre Borges e tantos outros. MBL. Então, Diogo Mainardi, o Bolsonaro, em boa parte, respondeu de forma muito, digamos assim, visceral com o fígado, em boa parte porque ele era provocado o tempo inteiro por pessoas abjetas como você e como a turma toda da Rede Globo. Então, ele podia ter ficado mais em silêncio. E vocês, se não queriam a volta do ladrão à cena do crime, pelo que dá a entender nessa postagem, também, né, podiam ter feito outro tipo de jogada, podiam ter tido outra postura. Mas vocês fizeram a pregação no voto Lulo, e vocês sabem disso, eu também sei, e eu estou aqui para não deixar ninguém esquecer do que vocês fizeram no verão passado. Não venha culpar a direita e o próprio Bolsonaro por Lula ter voltado à cena do crime. Culpe a Globo, vocês, isentões, e o STF, claro. Por falar em Globo, a Globo não vive se não existir pauta para demonizar Bolsonaro, né? Isso aqui era a capa do Globo ontem. Você entra ali, está lá o militante do PSOL, Bernardo Melo Franco, falando de Bolsonaro, Malu Gaspar falando de Bolsonaro, a capa, trama golpista, Bolsonaro, ex-ministros e militares depõem na PF, as perguntas que a PF fará a Bolsonaro, golpismo, militares também devem se calar no depoimento, só dá a Bolsonaro. Isso no dia seguinte da fala abjeta nazista do Lula, e com enorme repercussão no mundo ainda. O PT não precisa de assessoria de imprensa, tem a Globo. A Globo no dia seguinte já falou, nada para ver aqui não, esqueci. O que foi? Lula falou alguma coisa? Não, não, Bolsonaro, Bolsonaro. Chama-se cortina de fumaça. Globo e Lula não vivem sem Bolsonaro. Precisam do Bolsonaro para ser demonizado o tempo todo? Claro, porque senão eles vão ter que falar das besteiras do Lula e do desgoverno do PT. Por falar em Bolsonaro, é óbvio que há uma tentativa de intimidação em curso. Bolsonaro pode ser preso se incitar crime durante ato domingo na Avenida Paulista, diz a Foice de São Paulo. Incitar crime seria o quê? Criticar o STF? Pelo visto, sim. Polícia Federal, ou pode ser chamado também de gestapo lulista, terá investigadores disfarçados na manifestação do Bolsonaro. Cuidado com eventuais vândalos infiltrados, hein? Não estou dizendo que vai ser gente da própria PF, mas que a PF está prontinha para esse tipo de serviço sujo, está, né? Virou a Stasi, a polícia política do sistema podre e carcomido. E, claro, STF não vai admitir críticas à corte no lado de Bolsonaro. Oi, Laura Jardim. Críticas. Não pode mais criticar o STF. O pior, claro, é o que vem em seguida. Há um consenso entre os ministros de que se Bolsonaro criticar ásperamente a corte ou alguns de seus ministros, poderá ser preso imediatamente. Diz um ministro do Supremo, com mais rigor ainda, se ele falar um ai do Supremo, vai preso. Oi? Ainda temos Constituição nesse país? A Globo publica isso e trata com normalidade esse tipo de coisa? Ministros do Supremo estão muito acima agora do bem e do mal, das leis, da Constituição. E Bolsonaro é tão taxado de fascista, golpista, terrorista e sei lá mais o quê, que a existência dele já incomoda e se ele criticar o Supremo, isso é crime. E os ministros estão por aqui e dizer, se falar um ai vai preso. Isso é coisa de Putin, Maduro, Cuba, Ortega na Nicarágua e Brasil com o aval da Rede Globo. Bom pessoal, é isso ai, vamos ficando por aqui, deixe seu comentário, o que vocês acharam do vídeo e o que esperar dessa grande manifestação amanhã, acho que todo mundo vai estar ligadinho, né? Provavelmente, terá muita gente filmando, provavelmente, vai ter muitas lives ai. E a gente, se sair algum vídeo interessante de alguém, de algum discurso, a gente trará ai pra vocês, se Deus quiser, né? Gente, vai tentar fazer o máximo ai, pra trazer algum, algum vídeo, alguma coisa, algum discurso, nesse evento de amanhã. Cadê, né? O pessoal dos Yanomamis, cadê o pessoal da, da Amazônia, cadê? É, era no momento ali, que tava, né? coçando, coçou, nós fala, parou de coçar, nós para de falar. Então, era só uma narrativa, né? E o povo brasileiro ama narrativa, ama discursinho bonito, ai, vocês não podem ser pobres, porque os ricos são opressores, e coisas semelhantes a essa, né? a culpa de vocês serem pobres, é porque muita gente tem muito dinheiro, oi? Oi? A culpa é de muita gente ter muito dinheiro? Ou é o governo que não aumenta, não consegue colocar o salário no patamar que era pra estar? Porque o salário mínimo hoje, junto com a inflação que a gente tá vivendo, junto com tudo que tá acontecendo, o salário mínimo hoje era pra ser pelo menos por baixo 3.500 reais, por baixo, né? Por baixo, não tá acompanhando nada, não tem como você culpar os ricos por algo que é culpa do governo, que os caras pegam todo o dinheiro pra fazer a política, né? Pelos comícios, né? É propaganda, que não era pra ter propaganda assim, era hoje, principalmente hoje na era digital, era pra eles criar ali seu canalzinho ali e pegar um pouquinho de dinheiro, bem pouquinho mesmo, e fazer alguma coisa, mas eles pegam zilhões de reais, né? Pra fazer seus discursos, pra enganar, pra mentir, pra criar aí a narrativa, né? O barbudo vai gastar 14 milhões de internet, consegue gastar 14 milhões de internet em toda a sua vida, ou até os seus bisnetos, acho que não, né? Pois é. E a culpa é dos milionários, então ele tá se culpando também, né? Aqui, esse aí, Vindeverdi Faria diz que ato de Bolsonaro na Paulista é novo golpe. Ué, já teve um? Já teve um golpe? Mas onde que foi? Quando que foi esse golpe? Foi em outro país, porque aqui no Brasil não teve, hein? Não teve tentativa, não teve nada. E até porque se tivesse uma tentativa, quem que ia tentar contra? É, aí que tá o negócio, né? Quem que ia enfrentar os caras verdinhos? Quem que tem a capacidade aqui no Brasil pra enfrentar os verdinhos? Hein? Ninguém, né?